Tem gente que quando troca de carro, pega logo o mais completo e escolhe só a cor. Outros ficam na dúvida entre colocar ou não aquela central multimídia mais cara. Mas tem uns que quebram o cofrinho e contam cada moedinha. O teste de hoje é para esse público, o carro mais barato do Brasil, o Fiat Palio Fire. Rei morto, rei posto, diz o ditado. E foi o que aconteceu com o carro mais barato de nosso mercado. Acabou o Mille, chegou o novo Palio Fire. E com algumas vantagens além do título. Para começar, mesmo sendo o Palio de terceira geração, é bem mais moderno. Tanto que foi possível colocar airbags e freios ABS agora obrigatórios. Coisa que não dava no Mille. E claro, o design mais atual também agrada. Mas nem tudo são rosas. O espaço interno no Palio, por exemplo, é mais acanhado. As medidas por dentro são as mesmas, só que o jeitão quadrado do antiquado Mille fazia com que a parte superior fosse mais larga, ampliando a sensação de espaço. De qualquer maneira, quatro adultos e uma criança se acomodam bem. Nesta versão duas portas, que é a mais barata, outra dificuldade é o acesso ao banco traseiro. Pelo menos, os bancos dianteiros correm para frente, ajudando na tarefa. E tem memória de posição. Ganhou também algumas novidades. O acabamento, apesar de não ser sofisticado, é honesto, com materiais de qualidade e bons arremates. Mas para não perder o costume, não tem nem cinto de três pontos, nem apoio de cabeça no meio do banco traseiro. E tirar aquela prática alavanquinha para abrir o porta-malas que ficava aqui. Agora, você tem que descer e abrir com a chave. Fora! Mas vamos ao que interessa. Como anda? Equipado com o motor 1.0 Fire, conhecido como Evo, está mais despertinho no trânsito e sem enchiar tanto nas subidas, quando comparado às versões mais antigas do Palio 1.0. E, claro, com mais potência e torque, anda melhor quando está abastecido com etanol. Claro que não é o desempenho de uma Ferrari, mas levando-se em conta a proposta dele, até que é razoável. Deve-se lembrar também que o foco é o baixo consumo, tanto que vem equipado com o econômetro, que mostra ao motorista como dirigir sem gastar muito. É bem fácil. Basta manter o ponteiro na faixa verde e o resultado aparece. Usando o indicador, conseguimos boas médias em nosso circuito de testes, que é metade cidade e metade estrada. Com direção precisa e freios eficientes, o novo Palio Fire fica devendo um pouco em estabilidade. Com a eliminação da barra estabilizadora dianteira, inclina muito em curvas e a roda interna perde aderência perto do limite. Mas e aí, vale a pena? Bom, claro que a gente sempre está querendo mais pelo que pagamos e as fábricas sempre tentando dar menos. Mas é o mais barato do mercado, agrada no conjunto. E com um pouco de dinheiro extra, dá para deixá-lo bem completinho, como esse que testamos. Bom, pelo menos é melhor do que o Mille, que foi fabricado no Brasil durante 29 anos praticamente do mesmo jeito. Mas vamos voltar ao Palio então. O carro mais barato do Brasil custa exatos R$ 24.190. Isso com duas portas. Para facilitar o acesso do passageiro traseiro, você vai ter que investir mais R$ 2.000. Só que para ele ficar igual ao que o Emília apresentou, você vai ter que gastar pelo menos R$ 31.000. Aí o Palio já começa a entrar em um segmento um pouco acima. Mas vamos às notas então? Desempenho como era de se esperar, ficou com 6. Só que o 1.0 compensa no consumo e leva 9. O 6 em segurança também não é surpresa nenhuma. Estabilidade, acabamento e espaço interno não passaram de 7. Porta-malas e custo-benefício fecham com 8.